Ele escolheu o que? Ele tem que falar o nome da cor da pedra Joguei Não tem que tirar branca Tem que tirar branca? Vai dar uma encheada ali Vai mais Escolhe o branco Você vai falar não Escolhe o escaneiro Branca não é que sai Não é branca que sai Sai de novo Tem que cuidar continuidade Mas claro Qual a diferença? Já para sair o jogo Não é para ganhar ainda tirado Qual a diferença dele escolher ou não escolher Se ele tirasse a branca? A vermelha Ele escolhe vermelha É o seguinte Um cara do meu nível Geralmente você escolhe a mão e a cor Qual cor que você quer Eu quero a branca Aí vou escolher a mão direita e a mão esquerda e a branca É assim que é o certo Desculpa do falar mal certo Você entendeu? O certo é você fazer o necessário De jeito que você quiser E uma coisa não tem certo E aí E aí Não tem certo Mete logo o Maradona ali Não tem canto Que é o próximo aí? Porque aqui já é Não, espera aí É ele mesmo É ele que tem dois É ele É ele depois Eu Eu Vou bater e pegar mais para se empatar Não é fácil É ele É ele É ele É ele Obrigado. Obrigado. Quero ver, quero ver, quero ver, quero ver, quero ver, quero ver. Ah, sim. Ha! Acontece. Você viu? Você percebe? Ué, você tinha drama. Tinha drama, eu tinha drama.